Fala povão, só deixa eu checar aqui rapidinho para ver se está fazendo a captura do microfone e agora checar aqui para ver se o aumento de volume automático está funcionando Beleza, agora voltamos ao volume normal Muito bem, agora já podemos prosseguir Tá, a gente tem que ir lá para a região onde está tendo uma batalha Ajudar lá o pessoal, inclusive entre eles está o pai da Sherry, pelo que eu entendi no vídeo anterior Mas, opa, pera aí, já apareceu mais duas garrafas de Penácea lá no Mixer Cara, o Mixer está funcionando de venta e polpa também Eu enchi ele, está com mais de 5 mil pontos E já está com 8 E conforme a gente faz as batalhas, o Mixer funciona de maneira mais eficiente Vamos enfrentar logo esse inimigo aqui Beleza Cara, pera aí, eu estou escutando o volume do jogo muito baixo aqui na caixa Beleza Opa Caramba, esses vídeos já estão bem mais fortes do que o normal Estão achando que o volume está muito baixo Mas é, isso aqui é a mesma configuração de volume que eu estou usando para o Chile E eu já usava a mesma configuração entre... Praticamente todos os jogos da série Tales of eu usava a mesma configuração de volume Para gravar o gameplay e para deixar tocar a cutscene Cara, o inimigo maior aqui Ó, veio a evolução dos ursos, cara Tá, essa aqui seria a técnica superior que o... Que o Aswell tem aqui no começo do jogo, né Essa é uma das falas que você vai mais ouvir aqui no... Nesse gameplay Beleza Tá, e se eu não estiver enganado, a gente pode entrar aqui agora, né Nesse cenário Que vai lá para o começo, onde eles conheceram a Sophie Só que... É por causa que... A gente vai precisar entrar ali no evento, né Então não entre aí agora Há muitas diferenças, se você apenas... Faz um momento para olhar Talvez o tempo não tenha mudado para você Talvez você está certo Talvez eu só vivo no passado Como é? Eu tenho tantos regretos sobre quem eu era sete anos atrás Eu tenho levado a minha vida tentando reclamar o que foi perdido E... Prontá-lo 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 Ela está morta e não há nada de voltar Muito bem Vocês estão percebendo, né, cara Que... Desde que a... A Sherry e o Asbio se reencontraram A Sherry até meio fria, né, cara É que... Os dois foram se reencontrar numa situação ruim, né Então vai demorar um pouquinho para... Para a Sherry voltar ao padrão dela, né Não que ela seja aquela menina fraca que ela era antes, mas... Essa não é a personalidade dela, não Ela é um pouquinho mais animada do que isso É claro que a garota mais animada desse jogo aqui está longe de ser a Sherry, né Quando ela aparecer, vocês vão ver A primeira aparição dela já vai ser uma comédia, velho Os caras estão usando o mordomo Peraí O Frederic é o pai da Sherry? Pior que eu não sei não, hein Ai, caramba Peraí Deixa eu ir para cima daquele ali primeiro Sacanagem esse cara Dando tiro de longe Enquanto a gente tenta lutar contra o... O outro soldado ali Cara, aqui carrega tão rápido Aquela... A barrinha quando você está segurando a defesa Que carrega rapidão Lá no Tales of Berseria também tem Só que lá demora dois dias para isso encher, velho Você tem que literalmente segurar por uns cinco segundos a defesa Aqui eu acho que menos de três já... Já estourou tudo, já Frederic, você está tudo bem? Senhor Asbel Eu... Eu nunca sonhei de te conhecer aqui Eu não mereço a tua presença depois do que aconteceu Eu sei sobre meu pai, Frederic Você não precisa se desculpar Senhor Asbel Olha, mais armas de Fendelian Eita Quando foi que o Fendel saiu suas mãos naqueles? Eu não sei, mas eles estão colocando o nosso forças O Fendel não está brincando A cidade vai estar em problemas sérios se eles passarem Nós temos que parar de eles aqui Nós tentamos vários assaltos frontais Mas nós simplesmente precisamos os meninos para combatê-los Então nós temos que se divertir com o terreno Talvez nós possamos desculpar de um clif Um clif? A meia na Lod Hill não está longe de aqui Eu vou distrair o inimigo Você vai lá e levá-los para a segurança O que você vai fazer? Você vai ver A meia na Lod Hill não está longe de aqui A meia na Lod Hill não está longe de aqui A meia na Lod Hill não está longe de aqui A meia na Lod Hill não está longe de aqui Eu vou lá e 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 vou É, esse robô aqui, ó, não adianta você enfrentar ele agora, mesmo a gente sendo muito forte, deixa eu ver quanto que esse bicho tem, tem 5.054, tá, foi o que ele, foi o que ficou agora, né, de vida pra ele, deixa eu ver se aparece aqui o HP máximo dele, que isso? Por que que muda a porcentagem dele? Tá bom, vamos sair daqui, ah, o HP dele tá ali, ele tem 55, ele tem 5.555 de HP, tá no nível 23, é, em situação normal esse nível seria muito além do que nós temos aqui, né. Aí, ó, o próprio Westbill sai correndo sozinho ali no meio da luta, esses dois caminhos aqui estão bloqueados agora, aí, a continuação, e a passagem que, ali, esse caminho da direita aí, se eu não estiver enganado, é por onde nós vamos continuar o jogo, né. Então, nesse momento aqui nós temos que correr, temos inimigos normais pelo caminho, se eu não estiver enganado, eu acho que não dá pra, deixa eu ver se dá pra ir pra cidade, não dá, a gente tem que pegar esse caminho aqui e ir lá pra, pra onde tá as flores. Pera aí, aquele bicho vai entrar aqui na floresta atrás da gente, será? Não, né, aqui tudo corre normal, muito bem. Pelo menos, né. Olha, eu peguei, eu peguei pontos de Elete dentro do, dentro do baú, cara. Apesar de que tem itens aqui que servem pra recuperar Elete, né. Eu acho até que a gente pega um nessa parte aqui, se eu não estiver enganado. Tá, esse vídeo aqui, eu não pretendo deixar ele muito longo, não. É melhor ir fazendo a história de ponto a ponto, que aí fica mais tranquilo. Então, eu vou fazer a corte pra programação do canal agora, aí vocês podem conferir os cards, e eu também vou deixar em cima do... Eu vou tentar, né, que eu nunca fiz isso, mas vai ser a primeira vez que eu vou tentar. Eu vou colocar o próprio vídeo da play-lista dos outros gameplays principais do canal, aparecendo durante a programação do canal que eu gravo, não tem? Não sei se vai dar certo, mas vamos tentar aí. Um minuto, pessoal. E aí E aí E aí E aí Muito bem, agora que vocês conferiram a programação do canal, vamos continuar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Wow. Então, o que acontece agora? Você quer voltar para a cidade com nós? Isso seria melhor. É realmente perigoso aqui. Ok. Então vamos voltar. Eu estou começando a se preocupar com os outros. Sim. Vamos lá. A soferia seed? Talvez... Sophie está assistindo por nós, depois de tudo. Beleza. A Sophie voltou. Cara, isso me causou uma confusão da primeira vez que eu joguei, porque eu fiquei com a sensação de que simplesmente nasciam os sophies desse lugar aqui. Mas se vocês repararem da primeira vez, ela nasceu das flores. Ela apareceu aqui no começo do jogo. Dessa vez, deu para ver que a energia que gerou a Sophie saiu do Esbill e da Sharia. Então é só ligar as coisas, né? No dia que a Sophie foi atingida e morreu, quem é que estava perto? Vocês lembram, né? Tinha mais gente por perto. Então, na prática, a Sophie meio que... ela se desfez de energia e ficou guardada dentro deles. É por isso que agora o... a parte do Esbill e da Sharia foi praticamente a parte que determinava o corpo dela, né? Agora, as memórias dela, ela vai precisar recolher de outras fontes onde ela se dividiu. E quem mais estava lá no lugar no dia que ela morreu? Tecnicamente, ela morreu, né? Então, é só lembrar agora, velho. A Sophie voltou, ela se refeitou. Cara, digamos que... Digamos que ela não morreu, ela... Ela meio que se desfez de energia e passou sete anos incubada para se recuperar. E detalhe, isso já tinha acontecido antes. Conforme a história for passando, a gente vai descobrindo que... Isso não é a primeira vez que isso acontece. E praticamente... tá, tem um baú aqui. Aí, ó, elete... garrafa de elete serve para recuperar 300 pontos, né? Você enche 300 pontos de elete. Beleza. É... Mas peraí, então por que que a Sophie... Ela se desfaz de energia, se incuba em algum lugar e depois volta? Aí ela morre de novo, se incuba de novo até voltar. Tá, se vocês quiserem saber por que que isso acontece com a Sophie... Ou que prova que ela não é um ser humano normal, né? Ela não é necessariamente um ser humano. Vocês vão ter que continuar acompanhando a série aqui, porque mais pra frente eles revelam, né? A verdade sobre a Sophie. É por isso que eu falei lá... Mostrei pra vocês no primeiro vídeo, né? No título do jogo mostra que a história desse jogo aqui se foca no Asbiel e na Sophie. Eles são os protagonistas. Claro que o Asbiel é mais protagonista porque o destaque maior é dele, né? Mas a Sophie é personagem com importância na história. Então, de onde você veio? Eu não acredito. Nós conhecemos uma garota que parece apenas como você. Hum? Eu não entendo o que você está falando. Quem é você? E as figuras. Não, eu acho que isso realmente é. Sophie morreu sete anos atrás. Face a realidade. Stop vendo coisas como você desejava. Sharia... Então, o que aconteceu? Como essa garota morreu? Bem... Isso é... Ela morreu nos protegendo. Ela se sacrificou porque nós fomos importantes dela. Porque nós fomos amigos. Hum... Que ideia de poder ser? Beleza. Agora a gente volta... A gente tem que voltar lá para Lantos? Sim... Vamos só encher energia aqui. Ai caramba... Pelo menos os inimigos aqui estão morrendo num ataque só, né? Porque eles estão praticamente com a... Com a mesma força que eles tinham antes. Tem outro inimigo por perto, né? Aí Vamos voltar, caso eu tenha perdido um pouco de vida Muito bem Eu tava com medo de ter um daqueles outros inimigos por aqui Cara, eu não gosto dessa câmera automática, cara Mas fazer o que? Esse Tadisoff aqui ainda era dessa época, né? Tem um urso grandão aqui Cara, quem dera que desse pra fazer encontro vinculado Isso facilitaria muito Até onde eu sei Tem alguns Tadisoffs mais antigos Que dava pra fazer encontro vinculado Então eles não colocaram essa função aqui Porque não quiseram, velho Seria bem útil Ou talvez porque esse jogo foi feito pra Nintendo Wii, né, cara? Não tinha memória RAM suficiente pra Ficar armazenando um monte de inimigos, né? Estamos todos vivos, graças a você Mas muitas pessoas foram ameaçadas Da-daddy My daddy is hurt Don't worry, I'll help your daddy get better, okay? Okay Where are the injured? In the town square I'm going to go see if I can help Sheria has been a comfort to us all She can heal people with a touch It's almost like she's launched guardian angel What happened to Fendal's army? They've pulled back But they're still within Mont's borders They've constructed an encampment Just in front of the border fortress Unless we destroy that encampment We'll never be able to drive them out Do we have any intelligence on it? Yes I submitted a full report to Lord To your father Good I'll check it out when I return home One more thing Frederick and Lady Carrie are waiting for you at the manor I understand I'll go to them right away Seven years This is quite the homecoming Aspel? Never mind It's nothing Let's go home Beleza Voltamos para a cidade Deixa eu ver o que eu faço Vamos fazer os eventos lá dentro da casa do Aspel rapidão Pra gente já deixar um pouco do caminho andado, né? Será que os baús voltaram? Tá, voltaram, mas eu... Eu já peguei eles no vídeo anterior Então vamos vazar Vamos correr rapidinho lá no mercado Opa, já apareceu mais duas garrafas de penácea Vamos ver se tem alguns itens novos aqui Vamos equipar itens novos neles Esse pret... Prete real... Fita... Fita bonita aqui deve ser pra Sherry, né? Você vê que tem um item pra cada um aqui Deixa eu ver se eu comprar pros dois Vai aparecer lá Ah, se eu comprar separadamente Ele não equipa, ó A vantagem de você... Ih, peraí, tá... Tem um acessório... Ih, cara, eu tinha comprado esse negócio de proteção pra veneno aqui Mas eu não tinha equipado Tá bom Tem que não posso esquecer de equipar isso aqui depois na... Na Sherry A Iron... Opa! A túnica de ferro... Caramba, vai aumentar muito a defesa dela E o... Tá, não tem nada pra ele Deixa eu ver o que mais que a gente pode comprar Tem uma... As luvas são pra Sophie Beleza Aí, ó Se você comprar pra um deles só Aí o jogo pergunta se você quer equipar Que aí facilita, né? Tá, a espada que tem aqui não é pro... Não serve... Não é... Não é que não serve É que ele já tem, né? Opa! Tem um acessório aqui que serve pra ele Equipa Muito bem O que mais? Ô! É... Iron... Pera aí Mas isso aqui é pra substituir o acessório que eu acabei de comprar, não é? Ai caramba Eu comprei um negócio que já pode ser substituído? Ah, não, não Não Eu tenho um aqui que é pior do que o que tem pra vender Vamos comprar o... Essa versão melhor aqui Equipa Agora vamos em dualizar Que é pra... É... Lembra que eu tinha temperado a arma do Esb? No vídeo anterior, ó Como eu coloquei aquelas duas comidas que aceleram quatro vezes cada uma Então... Pra fazer o próximo nível da arma do Esb aqui já tá até rápido Só que na verdade ele tava usando essa long sword, né? Ih! Caramba, ela não temperou ainda É, eu me enganei Roubalheira, velho Tá, vamos... Vamos temperar... Vamos fazer primeiro a arma nova da... Deixa eu ver essa aqui Deixa eu ver essa aqui Essa aqui é a arma que ela tava usando, né? 4, 0, 4... Ah tá, essa aqui realmente é bem mais forte Vamos temperar essa aqui que ela vai dar... Deixa eu ver... Adiciona... Veneno ou redução de efeito de veneno na armadura Vamos fazer dualizar... Dualizar ela E... Conforme a gente for fazendo combates A... A arma vai sendo temperada E com aquelas duas comidas ela é temperada mais rápida Cara, parece até que a arma do Esb também tá temperando, né? Só que na verdade não está É que não tem mais nenhum item agora que eu posso usar pra dualizar Deixa eu ver... Isso aqui é casa de itens normais Ah, tem um seige aqui Isso aqui é pra aumentar a quantidade de HP É uma erva, né? Só que o problema desse jogo é que a erva é vendida apenas... No número limitado É caro... E quando você compra acaba, ó Já era Não tem mais nenhum seige aqui pra vender Só que depois de um tempo ele volta Então de tempo em tempo você pode comprar uma erva nova aqui pro... Pros personagens Asbel! Oi, mãe Eu estou de volta Oh, eu te esqueci muito Eu estou tão feliz que você está aqui Depois do que aconteceu com o seu pai Eu fiquei muito preocupada Eu desculpe que eu não estava aqui E eu estou feliz que você está tudo bem, Frederic Eu soube você, Odette, eu nunca posso repartir, Senhor Asbel Did eu esquecer o funeral? Sim, eu estou desculpe Nós simplesmente não podíamos esperar para o seu retorno O seu pai lutou bem E morreu defendendo o seu casa Eu espero que isso seja de conforto para você Eu entendo Obrigado por estar lá durante o seu final dia Você é muito amado Você é muito amado Asbel, por favor Por favor, não nos deixe de novo Você deve ficar e governar em seu pai Nós não temos mais lugar para vir Isso... Isso é por isso que você voltou, certo? Eu voltei para ver se você precisava de alguma coisa E analisei a condição atual da sua atualidade Asbel, você não pode dizer que você voltou para a Barona Não, depois de tudo que aconteceu Eu sei o que você está tentando dizer Mas eu... eu preciso de algum tempo Eu preciso de tempo para pensar Nós deixamos sua sala apenas como ela era Por favor, se preocupe de usar ela como você gostaria Obrigado, Frederic Sophie, eu vou procurar minha nova sala Quer vir? Asbel Eu desculpe, mãe Beleza Cara, olhando o Frederic hoje Eu... eu sei, né? Que a série Tales of Sofre... um jogo sofre influência do outro, né? Então eu desconfio que o Frederic seja a inspiração para o... Ele seja a inspiração para fazer o Rowan lá no Chile, cara Afinal de contas, esse Tales of aqui veio um pouquinho antes do Chile, né? Ah, olha só, tem um Turtle ali Pera aí, deixa eu... Deixa eu conversar com ele lá O... E tem outra, né? O Frederic, ele vai fazer uma coisa muito absurda nesse Tales of aqui Só que é uma coisa que ele vai fazer muito lá pra frente, né? Digamos que pra lá do final do jogo, então... Tá, aqui não tem nenhum item que eu realmente queira Dualizar? Ele dualiza também, mas não tem ingredientes, então vambora Então, com as devidas adaptações gráficas, né? Eu diria que o Rowan foi colocado no Tales of Chile Por causa que o pessoal queria que o Frederic estivesse no grupo aqui, né? Talvez tenha sido... Influência mesmo E vocês sabem, né, cara? Não com o Tennis Studio Os caras pegam tudo que eles puderem de um jogo pra colocar no outro, né? Deixa eu ver aqui É... Vá pra... Vá pro quarto no segundo andar Opa! Dad... We never had a chance to understand each other If I'd only known how bad things were here If only I'd accepted my role as your heir Then none of this would have happened O que eu deveria fazer? Eu passei sete anos treinando para o Senhor, e agora eu estou quase lá. Eu queria ser forte para que eu pudesse proteger as pessoas. Mas eu não podia proteger ninguém, não podia? Nem mesmo meu próprio pai. E então ele morreu proteger as pessoas. Para proteger... Para proteger... todos. Você sabe, é por você que eu queria ser forte no primeiro lugar. Eu? Eu quero dizer... desculpa. Eu acho que eu penso de você como Sophie, sabe? Isso é tão estranho. É como eu fui de volta em tempo. Mas eu acho que eu sei minha resposta. Eu acho que eu sempre conheço. Eu acho que você me ajudou. Desde o começo. Obrigado. Eu acho que você me ajudou a descobrir algumas coisas. Os games mostram algumas coisas bem absurdas para a gente. Tá, dessa vez eu acho que não preciso ficar aumentando o volume não, né? Vamos só deixar essas cutscenes aqui dentro da casa passar. Que aí a gente já encerra o vídeo. Olha como que a segunda parte do vídeo está ficando gigante, cara. Teve um pouco de ação lá no começo, mas agora é só história mesmo. Eu não sei se o Asbio e a Sherry estão acreditando que essa aí seja a mesma Sophie. Ou se eles estão achando que ela é outra. Essa é uma letra de abandono da Academia Knight. De qualquer forma, nós vamos ter que passar por um pouquinho de aventuras antes da Sophie voltar totalmente ao normal, né? Eu nem lembro para qual lado a gente tem que ir primeiro, velho, mas... É, eu tenho que rejogar esse jogo antes de... Antes de gravar os vídeos. Eu costumo fazer isso com quase todos os gameplays, né? É, com exceção dos jogos de luta, porque... Eu já jogo jogos de luta quase todo dia aqui em off. Então não tem necessidade de eu ficar fazendo algum tipo de... De jogada... De ensaio antes, não tem? A não ser quando eu fui jogar com o Trude e a Shiro na KOF 97. Que ali eu tive que fazer uma jogada de ensaio porque... O negócio é hardcore ali. Opa! Vamos lá para a parte de baixo. Acho que vai ter só mais uma cutscene. Vamos ver. Será que eu já posso... Ih, eu já... Eu estava achando que eu já podia ir para a parte de fora, mas ainda não. A gente tem que ir lá para... Para a sala onde o pai dele ficava. É como se fosse o escritório, né? Da casa. Nossa, quem diria agora quem está sentado não... Atrás da mesa é o próprio Asbel, velho. Eu já peguei o livro que tinha ali naquele armário, né? Eu não sei se o livro ainda vai estar aqui ou se vai ter um outro item, né? Então... É bom a gente dar uma checada depois que a cutscene acabar. Se isso é verdade... Nós poderíamos usar a caverna para gerir um ataque surpreendente. Desculpe-me, Lord Asbel? Você olha aqui. Isso significa que nossa terra finalmente tem um novo Senhor? Isso significa que eu sou jovem, mas vou fazer o meu melhor. Eu espero que você me ajudasse, Bailey. Eu sou o seu para exigir, meu Senhor. Você ouviu dos Reis dos Reis? Eles irão para a nossa ajuda? Desculpe-me, não parece bom. Eu medo que nós lutemos essa batalha só. Eu entendo. Como assim... Eu estou considerando como lidar com o Fendal. O que você está planeando? Nós deveríamos atacar. É hora de irmos para a ofensão. Nós podemos usar a caverna na caverna para gerir um ataque de noite no seu campo principal. Interessante. Sim, a caverna deveria permitir nos aproximar do inimigo indetectado. Nós vamos dividir em pequenas unidades e regrupir perto da entrada. Então, quando a noite cai, eu vou levar o ataque. Próximo os homens. Eu quero estar lá hoje. Próximo? O inimigo ainda está recuperando da batalha hoje. O tempo é perfeito. Por causa da lãnt, nós não devemos faltar. Nós vamos começar a preparação de uma vez. Eu quero ser parte dessa luta, Asbel. Eu quero ajudar a conduzir o Fendal da minha casa. Sharia, eu... Eu quero ir, também. Obrigado. Obrigado. Obrigado, ambos. Nós vamos deixar assim que as preparações sejam completas. Eu quero ter certeza de que chegamos à caverna antes da noite. Eu vou estar pronta. Beleza. E pior que só na hora que eu estava assistindo a cutscene aqui que eu fui lembrar... ...que um de vocês passou uma lista de senhas dos baús, né? Para cada um dos baús que está trancado aqui no jogo. Aqui tem um dos baús que está trancado. Cara, deixa eu ver se eu lembro da senha de cabeça. Se eu não lembrar, eu vou ter que abrir lá o meu bloco de notas. É que eu não estou com ele aqui agora. Deixa eu ver... Cadê... Eu acho que era isso aqui. Aston. Deixa eu ver... Aê! Era essa senha mesmo. Só que, cara, eu preciso me lembrar disso quando eu for gravar os outros gameplays para deixar a senha fácil, não tem? Na hora que eu estiver gravando o vídeo. Nós pegamos aqui dentro desse baú... Eu falei no outro vídeo também que esses baús trancados não tem itens vitais. Não é para a gente se preocupar com o que vai encontrar lá. Esse aqui tem um todo divisor. Tá, eu estou chamando de todo divisor porque é o nome traduzido lá do Zestira, né? Ele faz com que todos os inimigos e também os nossos companheiros, né? Os nossos personagens, ranque metade da vida. Aí você pensa, mas para que você faria isso, né? Às vezes você... Às vezes o inimigo causa um dano muito grande, né, cara? Então vale a pena você cortar o seu ataque pela metade para cortar o ataque dele pela metade também. Cara, estou com dois itens de upgrade aqui. O Sage que eu comprei. Deixa eu ver quem tem menos HP aqui. A Sherry. Vamos usar nela. E... Tem uma verbana e um açafrão aqui. Deixa eu ver. Isso aqui vai aumentar dois pontos de defesa. 91... A Sophie tem 170 de defesa. Que isso? 89. Ou melhor, ela foi para 89. E esse açafrão aumenta... Crias Defense. Eu acho que é o campo de defesa, né? Tá, aqui no caso a Sherry tem um campo de defesa muito maior que o dos outros. E a Sophie que é inferior nesse nível. Muito bem. Esse aqui é o Elect Bolt. É o picolé que eu comprei no outro vídeo. Deixa eu ver. Ah, não. Não dá para usar ele agora porque ele recupera energia, né? Mas às vezes você come um picolé e pode tirar um sorteado, cara. E aí você já ganha outro na hora, né? Você não tem que ir lá falar com a... Com a garota, né? Então... Vamos sair aqui para o lado de fora. Deixa eu ver se vai ter mais alguma cutscene. Não? Não... Deixa eu ver aqui. Agora a gente tem que voltar lá para aquele lugar? Sim. Agora eu acho que a gente vai pegar aquele caminho que estava bloqueado na hora de fugir do tanque, não tem? Mas eu vou salvar aqui. Que aí no próximo vídeo a gente já volta desse lugar, já que o save está lá dentro da casa, né? Então, é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. E se eu não tiver conseguido colocar aqueles vídeos com os outros dois gameplays principais do canal lá no meio do vídeo, Eu vou colocar esse aqui no final agora. Então, é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage Deseos do Quetinho. O link está aí na descrição. Valeu, povão. Fui. E aí